Oi pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou trazer uma ideia de canal Dark que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar eu tenho certeza absoluta que você vai colocar em prática mas antes eu peço a você que inscreva-se no nosso canal curta esse vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Bem pessoal, eu estava aqui no YouTube e encontrei o canal Foco na História é um canal que, como o próprio nome diz ele cria vídeos com histórias de algumas passagens da história romana da história egípcia de várias histórias da cultura grega de outras culturas aqui estão várias histórias bem legais mas ele não foca só nisso é muito diversificado mas se você quiser ser mais específico você pode criar um canal Dark só com a história egípcia só com a história grega da mitologia grega você pode focar dessa forma certo? eu encontrei esse canal mas você pode ser mais específico ainda você sendo mais específico é interessante porque você vai se ater a uma parte da história não um contexto todo não um contexto mundial mas sim uma parte bem específica como a parte egípcia ou a parte grega da história certo pessoal? é uma dica que eu deixo aqui para você dá muito certo se você fizer dessa forma certo? esse canal aqui é um canal bem grande já é um canal bem conhecido eu vou mostrar para vocês como é que eles fazem os vídeos aqui uma coisa que a gente percebe é que ele cria suas próprias imagens para criar pessoal suas próprias imagens hoje tem vários sites aí de inteligência artificial onde você pode criar suas próprias imagens ok pessoal? você hoje em dia tem essa facilidade de você criar essas imagens além de você procurar aqui no próprio Google por fotos por exemplo você vai criar um vídeo falando da história de Hércules tem várias fotos aqui certo? pessoal no YouTube você pode utilizar essas fotos mas se você quiser criar suas próprias imagens é melhor ainda você pode usar os sites aí de inteligência artificial que cria imagens e você pode criar imagens nesse estilo aqui que vai dar muito certo e seu canal vai ser bem exclusivo por você ter suas próprias imagens certo pessoal? tem diversos sites que fazem isso hoje em dia você faz com facilidade é só você procurar um vídeo no YouTube onde ensina a criar fotos e imagens com sites com sites de inteligência artificial você vai encontrar com facilidade certo pessoal? aqui é uma ideia para você aí despertar e de repente quem sabe você não se identifica com esse tipo de canal aqui e cria seu canal certo? só para você ter uma ideia eu vim aqui no social Blade e aqui diz que a estimativa de ganhos desse canal é de 566 dólares a 9100 dólares ok pessoal? ele gera aqui mais de 2 milhões de visualizações por mês a cada 30 dias isso aqui é apenas uma estimativa mas vamos supor que ele ganha é 5 mil dólares só para a gente calcular aqui para ter uma ideia o dólar hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo ele está valendo ele está custando 5 reais e 24 centavos eu vou pegar aqui 5 mil dólares só para a gente ver pessoal pronto olha 5 mil dólares é o mesmo que 26 mil e 200 reais certo? eu já dividi aqui por 2 para ficar um valor menor certo? desse valor aqui para não ficar esse valor total talvez ele não ganhe esse valor cheio aqui mas eu vou dividir por 2 só para você ter uma ideia então esse canal ganha 26 mil e 200 dólares é um valor muito bom muito interessante principalmente para a gente que mora aqui no Brasil certo? então pessoal outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte como é que você faz esse tipo de vídeo a primeira coisa que você faz se você for falar de Hércules contar a história dele por exemplo você vem no próprio Google e faz uma pesquisa por história de Hércules aí encontrei um site aqui que fala da biografia de Hércules eu encontrei esse site aqui vou pegar um texto aqui só para mostrar para vocês como é que vocês fazem isso certo? eu copiei aqui essa parte do texto e já vim aqui nesse site e já coei a parte desse texto aqui só para mostrar para vocês como exemplo o site se chama editpad.org esse site aqui pessoal ele vai fazer o que? ele vai criar um novo texto usando outras palavras para que seu texto se torne um texto único certo? para que não seja um plágio ele vem aqui e vai criar vai colocar sinônimos vai acrescentar aqui palavras para que seu texto se torne único você nesse espaço aqui você copia o seu texto e você clica aqui em parafrase pronto pessoal agora ele já fez aqui olha ele já trocou algumas palavras aqui diz o seguinte o semideus Hércules era filho Hércules era filho do todo poderoso Zeus com a humana ao sêmena e aqui ele colocou assim o semideus Hércules era filho do todo poderoso Zeus e da humana ao sêmena eu acho que a palavra é essa pessoal não tenho certeza não mas eu acho que a palavra é essa você pode ver que ele já trocou aqui as palavras ele já modificou o texto certo eu estou pegando só uma parte do texto lá só para você ter do texto que eu mostrei a vocês só para você ter uma ideia mas você vai pegar uma parte maior e aqui pessoal ele vai modificar o texto para que você possa aí criar o seu vídeo para que você possa transformar esse texto em áudio para que você possa criar o seu vídeo dark ok depois que fizer isso aqui olha depois que fizer esse processo que ele trocou aqui as palavras transformou em um texto novo você vem aqui e copia e o programa que a gente vai utilizar é o clipchamp que é o programa que eu eu aconselho que você utilize que ele é muito bom ele vale muito a pena certo para criar é bem simples eu vou deixar também aqui um vídeo pessoal aqui nos cards onde eu ensino a você editar vídeos com clipchamp certo aí depois de vir aqui no clipchamp você vem aqui gravar e criar você vai aqui conversor de texto e vem aqui cola certo colou você escolhe aqui uma linguagem aqui que você quer uma linguagem não uma pessoa que vai falar pode ser uma pessoa com a voz masculina ou uma pessoa com a voz feminina você escolhe o que você quer aqui e daí pessoal é só vir aqui em salvar se você quiser ouvir vem aqui em prévia mas eu já vou salvar aqui direto só para mostrar a você aqui ele já está preparando já transformou aqui o pessoal o áudio aí você você vem aqui olha puxa para cá pronto deixa eu colocar aqui um pouquinho Alquimena pronto eu pronunciou certo aqui porque eu estava pronunciando errado Alquimena o nome então pessoal só fazer isso certo depois você pega as suas imagens as imagens as imagens podem ser aqui no Google como eu falei ou você pode pegar as imagens e criar a sua própria imagem em programas de inteligência artificial sites de inteligência artificial é só você ir puxando e colocando aqui as suas imagens e o vídeo está pronto eu vou deixar o vídeo como eu falei vou deixar nos cards aqui o vídeo ensinando como editar bem direitinho para você certo é só assistir o vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o trabalho de edição ok pessoal espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar use esse vídeo aqui como base para fazer o seu canal Dark tenho certeza que vai dar certo para você e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri